boa tarde fiel é isso aí bora falar de corinthians será que a definição do nove chegou pelo que no dia da camisa nova da vinda espanha é assim que se fala de são paulo a madrid ou aquela música de de fernando de sorocaba le madrid será não sei né será que vamos falar que bom se são paulo fosse ao lado de madrid será né será que bom se são paulo fosse do lado de madrid será se inscreva no canal desse seu comentário seu like que é muito importante de sua opinião né é tem já gente falando que é o homem sobre essa possível grande possibilidade ou iminente chance ou chegada do centroavante naturalizado espanhol diego costa qual sua opinião sobre a suposta chegada desse atacante deixa aí nos comentários aqui embaixo nos comentários o que vocês acham disso legal marcão acabou o problema é caixa só jogar lá que ele resolve marquão mais um para dormir no elenco rapaz vou fazer o cima da cruz enfim qual o seu comentário eu vou deixar o meu aqui no vídeo e você aqui no comentário dessa força pra gente mas se inscreva no canal também e nos siga lá também no 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 instagram né gente dá essa força pra lá rapaziada vai lá marcando a fiel oficial ah tem uma notícia antes novidades novidade 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 a partir provavelmente amanhã mas a noite eu confirmo pra vocês mas acho que será amanhã mesmo nós vamos estrear um novo quadro aqui no canal um plantão diário do timão tá eu meu amigo capitão estaremos todos os dias fazendo uma live diferente que todo mundo acostumado vê né aquela resenha não nós vamos claro trocar ideia responder perguntas mas nosso maior foco é trazer informações do dia do corinthians então será um um plantão diário do timão como foi os treinamentos como que tá sendo quem é fulano quem é ciclano fica direito ele tá se movimentando tá devendo não tá devendo tá chegando paga quanto o tudo que rolar no corinthians nós vamos fazer uma central um plantão todo dia ao meio dia então da meio dia das 12 às 13 horas o plantão do timão o plantão nós somos um plantão ainda não decidimos o nome que será que será posto título né mas será esse teremos todo dia essa essa live aí esse essa entrada ao vivo de pelo menos uma hora por dia trazendo informações ali que acabou de acontecer no corinthians pra você aqui no canal ao vivo eu e o capitão aqui no canal tá ok então já é mais uma forma mais um caminho de informação que vocês terão terão agora claro uma live extremamente objetiva trazendo só informações do dia recapitulando alguma situação que já ocorreu pra pra justificar aquela informação do 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 momento que estaremos falando enfim vamos respirar mais ainda corinthians a partir de amanhã às 12 horas o nosso nossa nossa central de informação de comunicação de plantão e de muito corinthians nosso aqui de uma ação e capitão corinthiano que todos conhecem quem não conhece por favor vai lá também se inscrever no canal do homem dá essa força pra gente vamos bater 100 mil lá pra ele ficar feliz nós vamos caminhar aqui em busca de 50 mil legal forte abraço a todos aí é agora sim vamos falar de informação tudo indica que o centroavante do corinthians deva ser mesmo diego costa centroavante de 33 anos espanhol nasceu no piauí naturalizado espanhol já disputou copa do mundo pela seleção da espanha já disputou euro copa né champions league já disputou campeonato inglês disputou campeonato é desculpe espanhol champions league final de mundial interclubes entre outros e outros campeonatos teve uma passagem nos últimos seis meses pelo atlético mineiro não não foi aquilo que muitos dizem lá em minas gerais que o Diego decepcionou um tanto né não foi tudo que esperavam dele é ele realmente teve lá um momento conturbado até porque ele também é nova e o Hulk vinha voando né não tinha como tirar o Hulk do time gente é loucura é vinha jogando demais né então assim é e ele acabou ficando meio que sem espaço ainda o cuca tentou jogar com dois centroavantes abrindo mão do Vargas por um período mas nada disso funcionou e o Diego não teve aquele ano que todos esperavam dele né isso é fato também bom ele forçou uma saída aquela coisa toda e ontem ele postou uma rede social uma carta de agradecimento torcida departamento de fisiologia o departamento médico do clube jogadores enfim é normal o cara tem que sair com a porta aberta mesmo acho que não tem que ficar é criando rusgas né desnecessárias então nesse aspecto o Diego tá certo saiu por cima saiu legal que é importante e agora ele tem essa nova possibilidade de vestir o nosso manto manto alvinegro né a camisa do timão e aí cabe a ele entender que aqui é Corinthians irmão minha preocupação tem Marcão tenho claro que tem preocupação em relação ao Diego Costa Marcal tenho opa você ainda duvida questão do Diego Costa gente é uma só a minha preocupação eu acho que deve ser de muita gente inclusive aí no Parque São Jorge hein é a vida noturna do jogador mas Marcão se o cara corresponder se ele corresponder em campo irmão eu não quero saber da vida pessoal dele se ele mandaia se ele sabe é se ele tem amante se ele é se ele é se ele é um cara fiel até pequeno é cansado com a minha filha né e então assim não vai casar com nenhuma das minhas filhas então a vida pessoal dele não me importa muito não o que me importa é o profissional então fique bem claro isso aí para todos né só que você quer ser a noite você quer ser sabe boêmio não vai trazer sua família que foi na Espanha os primeiros seis meses de Brasil isso é com você cara eu não tenho nada a ver com isso agora passamos a ter algo a ver com isto quando o cara não treina direito quando o cara entra em campo e não rende o que se espera dele tendo um salário estrondoso que será na casa de um milhão e quatrocentos mil por mês estamos falando dezesseis milhões de reais por uma temporada com os encargos sociais esse cara vai para vinte e três vinte e quatro milhões num ano então tem que render porque se eu vou bater um centroavante que marca oito dez gols da temporada com um rendimento pífio que já custa a cara eu tenho o jogo né é um é um que dorme em cima do contrato modo treinamento modo treinamento modo aquecimento vai entrar em campo entrou ju cruzamento modo balada jo modo trabalho modo jogador do corinthian jo então vamos colocar uma musiquinha para isso melhor né tá tanto 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 tá Não precisamos de outro. Tem mais de dois anos ainda, que ainda vai dar um prejuízo na história do Nagoya, mais 20 milhões de reais. Fique bem lembrado. Lembrando dessa história de retroavante, começamos com três nomes em pauta, Soares, Cavani e Diego Costa. O Soares bate pronto, disse que não tinha interesse em jogar na América do Sul, que ainda pretendia ficar na Europa. Foi objetivo com o presidente do Uri Monteiro Alves, uma ligação que teve videoconferência. O jogador foi bem claro, agradeceu muito o convite, sabia que o Gris também estava atrás do Cavani e apenas não aceitou vir para a América do Sul. Acabou. Acho que ele foi profissional, legal para caramba, valeu, muito obrigado. O Cavani ficou naquela, três anos de contrato e chegou um momento, domingo passado, a coisa estava certa. Ia ser anunciado na segunda. Estava pegando ele no contrato. E já estava se dizendo o seguinte, dois anos é muito, porque não dá mesmo, o cara vai fazer 35 agora em fevereiro. Eu não acredito que ele jogue três anos em alto nível. Agora você está desdenhando porque o cara não veio? Não, é baita atacante. Mas em um jogador é acima do Corinthians. Eu só acho que dois anos é... Cara, está ótimo. Não acredito no terceiro ano em alto nível. Mas poderia colocar uma cláusula, olha, se você bater metas e objetivos, o seu terceiro ano você ganha. Ponto. Seria fácil resolver. Mas dizer que está apto é uma outra história. Mas ele não quis vir, conversou com o técnico, o cara de Ralf, financeira das contas, que eu não sei falar sobre o nome do homem. É por isso que eu sou sincero, eu não sei falar. E ele resolveu ficar no Manchester United até o final do seu contrato. Não aceitou um pré-contrato, alegando que não sabe se o Uruguai vai para a Copa do Mundo. Caso o Uruguai vá para a Copa do Mundo, ele pretende ficar mais um ano na Europa, para depois vir para a América do Sul. Não ficou com o jeito. Então, tá, então assina o pré-contrato comigo. Quando acabar, você vem para cá. Não assinou. Então, não sei se foi por respeito, o que foi. E aí, a história do Cavani parou aí. E aí, o Alvo virou, os canhões viraram totalmente para o Diego Costa. É o garoto propaganda catar uns aqui? Não. Não é. Mas, pelo visto, é o que tem na frente, né? Eu tentaria o Arthur Cabral, do Maisel, da Suíça. Ex-jogador do Ceará, ex-jogador do Palmeiras. Moleque sabe fazer gols. Marcou quase 600 gols no tempo que teve lá, quer dizer, um baita atacante. Sabe fazer gol. Tem só 23 anos. Tem muito ainda para progredir. Basta a fiel torcida ter um pouco de calma. Basta o treinador não montar o time ofensivo que dê condições para que o atacante faça isso. Mas, não sei, né? O Cris não tem 15 milhões de euros hoje. Então, torna-se uma contratação inviável. Tá ok? Mas, se pudesse escolher, seria entre Cabral e, para mim, tá? Cabral ou Pedro. Tá bom? Por falar em Pedro, a Copa São Paulo Júnior teve um final triste para a gente, né? Nós esperávamos muito mais. Para mim, os jogadores que perderam passou bêbado de achar que em torno já ganhou. Isso prejudicou demais a equipe. Tem bons valores. Tem. Não vou dizer que todos, para aproveitar, que seria mentira. Mas, eu vejo ali uns 4, 5 jogadores, sim, em condições de, pelo menos, fazer parte do elenco corinthiano. Elenco este, né? Para terminar aí as informações. Que enfrentou a poderosa Inter de Limeira. Fez um bom campeonato paulista ano passado. E as informações que nós tivemos foram o seguinte. A pessoa não quis, não me deu a imagem, não podia. Mas, conversou comigo em off, dizendo o seguinte. Marcão, não mudou nada. Anota aí. Time sem saída de bola. Time sem transição. Voltou a treinar agora, tá pesado. Não tem saída de bola. Não tem saída rápida. Não tem recuperação esse time. É um time, parece um time de pebolinho. Quem cai pela ponta, obrigado a correr quase que naquela risca da lateral, não pode sair ali. Não tem transição do meio campo. Teve, dominou as ações do jogo, mas, pô, a Inter de Limeira com todo respeito, né? E não criou nada assim. A gente fala, nossa, foi um, olha, 0x0 primeiro tempo, mas esse time jogou bola na trave. Não teve. Olha, não foi um massacre. Não foi. Sim, foi, mas não foi um massacre. Da mesma maneira, com os mesmos erros do ano passado. Inclusive, a falta de movimentação e um cobrador de faltas, tá? Renato Augusto e o Willian foram poupados, né? E aí fica, começamos a entender que o Timão tem uma multidependência, né? De Willian e de Renato. Se um dos dois jogarem, o time não anda, né? Parece que é isso mesmo. No segundo tempo, o Timão tirou todo mundo e colocou outro time. Só que no time reserva, ele entrou no meio campo com três volantes. Porque não tinha meias pra colocar, né? Ele entrou com o Cantillo, de primeiro volante. O Duqueiroz. Meu Deus, deu branco. O Xavier. E eu tenho até a escalação aqui. Deixa eu pegar. Segundo tempo. E ganhou por 1x0. O gol aos 40 no segundo tempo, num chute de fora da área. Despretencioso, assim, no bom sentido. O goleiro rebateu. E o Duqueiroz fez o gol, tá? Mas, fora isso, foi nada assim de multi-especial. E o Corinthians ganhou por 1x0 no seu jogo treino. Mas a frase que eu ouvi dessa pessoa me deixou muito preocupado. Marcão, é preocupante. Todos os erros do ano passado continuam os mesmos. Os mesmos. Em outras palavras, estamos ferrados. Porque o Corinthians tem que criar algo diferente, gente. Não dá pra ser o que é. Não podemos aceitar o time jogando com os mesmos erros, né? Então, convenhamos que é muito preocupante quando eu leio que os erros são os mesmos. E aí eu pergunto pra vocês. Ele vai ter tempo pra arrumar este time? E eu vou um pouco mais além, tá? E eu vou um pouco mais além. E vou dizer pra vocês o que mais me preocupa. Essa pessoa me falou o seguinte. Que dá a entender, pelo menos ele entendeu isso, tá? Que parece-me que o nosso querido Silvinho pode com o que tem de melhor já no Paulista. Gente, não tem pré-temporada inteira. Isso, falando que o time estreia dia 26 de janeiro. E vai colocar a nossa temporada em risco. Mas aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vou deixar pra depois, pra gente falar sobre isso. Porque vai ter que ficar muita coisa no mesmo live, no mesmo vídeo. Mas a noite tem live, tá? Bom, depois eu vou pegar a escalação aqui que eu não tô achando. Pra gente terminar o vídeo. 1x0, gol do Duqueiroz, gol do reserva, então, né? E ele insiste em Gabriel. Ele entrou com o Cássio, Fagner, João, Gil e Piton. Gabriel, Paulinho, Juliano e Adson, se não me engano. GP, Mantuan e acho que Guedes, tá? GP e Mantuan, claro, substituindo aí o William e o Renato Augusto. Não foi um time que pode se render muito mais, mas não rendeu. Pro começo de temporada, tudo bem? Eu quero ver daqui a alguns dias. E no banco de reservas, ele, ao invés de dar uma mesclada ao time, ele já colocou três volantes, que era o que tinha na reserva. Agora eu pergunto, se entrar com o time titular, não tem perna pro resto da temporada. O que é mais importante, Silvinho? Fica a pergunta. Então é isso aí, galera. O vídeo de informações. Deixe seu comentário, seu like é muito importante. E à noite nós vamos trazer informações mais quentinhas ainda sobre o Timão. Voltamos mais tarde. Quero tentar voltar aí umas 6h30 pra trazer um giro de informações. Depois a gente faz a nossa live, afinal, às 11h30 da noite. Mas se inscreva no canal, dê essa força pra gente. Tamo junto e vai, Corinthians. Valeu, obrigado. Será que o homem desembarca mesmo? É de Madrid ou Parque São Jorge? Deixe sua informação aí embaixo. Tamo junto e vai, Corinthians. Tchau, tchau.